Veja esta foto. Vocês estão vendo este homem? Este homem sorridente, cercado por criançolas e duas pizzas. O que ele tem de diferente? Quem é esta pessoa? Este é o programador Laszlo Ranieck, que no dia 22 de maio de 2010 comprou duas pizzas da rede de pizzaria Papa John's, na Flórida, com bitcoins. Sendo esta considerada a primeira transação real com criptomoeda. Detalhe, sabe quanto ele pagou por estas duas pizzas? 10 mil bitcoins, equivalentes à época a 41 dólares. Na verdade ele não pagou para a pizzaria, ele pagou para alguém que falou, olha, te dou 10 mil bitcoins para quem comprar duas pizzas para mim. Mas enfim, está valendo para o paralelo de ser a primeira transação com bitcoins. 41 dólares, 10 mil bitcoins. Se ele tivesse guardado esses 10 mil bitcoins, hoje ele teria mais de 3 bilhões de reais. Vamos falar sobre arrependimentos? Não precisa? Esta foto já fala por tudo. Ah, mas ele está feliz porque ele está na internet. É, mas não crê pela razão que ele gostaria. Música 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 Música